Se você veio para a festa da misericórdia e não está disposto a jogar fora os rancores que você trouxe da sua cidade, você vai voltar para casa do mesmo jeito? Coração rancoroso não pode ser um espaço para o crescimento da misericórdia, porque são realidades que se opõem. Como é que eu vou ser para você um sinal de misericórdia, se eu insisto em guardar as mágoas que já acumulei na minha vida? O primeiro passo para conhecer essa misericórdia é a gente abrir mão das mágoas, para quê? A mais simples das festas exige também a mais simples renúncia.